Fala, Cripto Atletas! Começando mais um vídeo aqui no canal e com as minhas posições de altcoins aqui. Eu adicionei posições em outras altcoins que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo e vou te mostrar também o que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento. O Bitcoin que por este está sofrendo aqui para passar do topo histórico. Em algumas corretoras a gente passou do topo histórico, em outras a gente fez um topo duplo. E atualmente o que eu estou observando para esse tipo de cenário. Aqui a gente vai sofrer uma resistência. Por quê? Porque o topo histórico é uma resistência muito nítida e ursos, a força vendedora, utilizam um ponto nítido de stop e montam as suas operações de short mais ou menos assim. Bota stop acima do topo com potencial de queda. O risco retorno fica 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, dando uma possibilidade de trade e isso acaba pressionando o preço do Bitcoin um pouco mais para baixo. Mas em relação a isso eu estou observando a dominância do Bitcoin que voltou a ter uma queda nesses últimos dias e a gente sabe que a dominância do Bitcoin caindo significa que altcoins estão subindo. Quando a gente tem um padrão de lateralização ou um padrão de equilíbrio no Bitcoin, que eu chamo de E, a gente tem equilíbrio é igual a dominância caindo, dominância caindo é igual a altcoins subindo. Então padrões de equilíbrio no Bitcoin significa que altcoins vão subir e a gente pode ver aqui essa movimentação de alta. Eu atualmente estou em 38 posições aqui de trade em altcoins, recém adicionado com uma das minhas favoritas. Agora, Aave, que eu recentemente adicionei posições, uma das minhas favoritas já com um resultado muito legal em Aave, nessa movimentação de preço. A gente entrou em 120, já está em 131.12. Acredito ainda em uma grande movimentação de alta em Aave, então vou segurar a minha Aave para ela voar sozinha. Muito ruim, né? Esmaga esse like se você achou isso muito ruim. Ball. Ball é uma outra criptomoeda que eu também adicionei recentemente, esperando que a gente tivesse movimentações de alta. Olha o padrão lindo, né? Esse é um padrão lindo aí de possibilidade de movimentação de alta. Todas essas altcoins, eu estou utilizando o swing trade no tempo gráfico semanal para surfar essas ondas e eu adicionei posições em mais uma altcoin aqui que eu não lembro qual foi, eu tenho que observar em todas as altcoins aqui que eu estou para a DOT. DOT, eu adicionei posições em DOT novamente. Eu tinha adicionado, saí e adicionei novamente posições em DOT, vendo uma possibilidade de DOT ter uma valorização aí no tempo gráfico semanal. A gente está apresentando padrões legais de continuação de alta. Então, como que eu estou posicionado diante do que está acontecendo com o Bitcoin, que é o rei de tudo e é o que dita para onde o mercado vai? Lembrando que para você aprender a fazer esse tipo de trade e aprender todos os padrões gráficos, tudo que eu faço, eu vou fazer um evento que vai ser do dia 1 a 8 de abril. O link desse evento está na descrição do vídeo. Não tem por que você não participar desse evento. Eu vou te entregar conteúdo educativo do mundo, das criptomoedas de graça, ensinando você na prática a fazer trades, a identificar padrões de criptomoedas e a identificar as criptomoedas que têm a maior probabilidade de valorização. Então, para você aprender tudo isso, basta você clicar no link aqui embaixo. Clica agora já. Já clica, se inscreve aí. Daqui a pouquinho você volta para terminar de ver o vídeo para você não ficar de fora desse evento. Então, já aperta o botão aqui embaixo. Está na descrição do vídeo. Clica no link, se inscreve, porque é um evento que vai ser muito legal. Começa no dia 1 e vai até o dia 8. Uma semana inteira de evento ensinando sobre o mundo das criptomoedas. Então, clica lá. Voltando aqui nas altcoins, como que eu estou posicionado diante do que vai acontecer com o Bitcoin? Só existem três possibilidades de acontecer com o Bitcoin nesse momento. A gente tem aqui o nosso topo histórico, a gente tem aqui o fundo do movimento e a gente tem aqui uma área para o preço continuar indo. E o que pode acontecer no Bitcoin diante desse cenário? Não pode acontecer muito mais além de romper o topo histórico e a gente tiver, ter uma continuação de alta. E uau, o Bitcoin vai romper o topo histórico. Uhul! Outra possibilidade do Bitcoin. Bitcoin lateralizar diante aqui do tempo gráfico diário, formar um topo fundo, padrão de equilíbrio. E a gente viu que equilíbrio igual a dominância caindo, a dominância caindo igual a altcoins subindo. Então, a gente tem a possibilidade aqui de um padrão de equilíbrio. E se eu botar no tempo gráfico de 4 horas, deixa eu ver mais ou menos onde é que entra o sobrevenda. Sobrevenda do 4 horas entra nessa região. Então, a gente tem aqui a possibilidade do sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas. Então, são apenas essas três possibilidades que podem persistir e existir no Bitcoin nesse exato momento. Bitcoin lateralizar, Bitcoin entrar no sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas. Ou o Bitcoin ter continuação de alta. Se o Bitcoin tiver continuação de alta, altcoins vão ter movimentações de alta também. Então, o Bitcoin subindo, altcoins também sobem. Estou posicionado em várias altcoins, estou surfando o movimento. Se o Bitcoin resolver lateralizar, padrões de equilíbrio igual a dominância caindo e altcoins sobem. Porque se o Bitcoin está lateralizado e a dominância cai, altcoins sobem também. Então, nesse cenário aqui, eu também estou muito safo. O único cenário negativo para as altcoins seria o Bitcoin caindo e batendo lá o 4 horas em sobrevenda. que daria milhares de oportunidades de trade. Seria uma das melhores oportunidades de trade para a gente fazer no 4 horas em sobrevenda do Bitcoin. Assim como foi o 1 hora em sobrevenda do Bitcoin. O 1 hora em sobrevenda do Bitcoin deu um excelente repique. Aqui a gente surfou esse 1 hora em sobrevenda. Se você é aluno e está no grupo aqui dos tubarões, a gente entrando no 1 hora em sobrevenda. Montei 1.1 de 4 posições. Entrando com 2 quartos da posição. E aí a gente foi surfando, eu e os alunos fomos surfando tudo juntos aqui. Porque a gente sabia que isso era um excelente ponto para o Bitcoin ter algum tipo de repique. E o próximo será no 4 horas em sobrevenda se isso acontecer. Assim como, olha Cote. Cote é um ótimo. Cote é como se fosse, por exemplo, o Bitcoin no futuro. Cote estava corrigindo no tempo gráfico semanal. Olha como o semanal de Cote começou a cair. Começou a cair, cair, cair. 4 horas bateu em nível de sobrevenda. Olha isso, 4 horas em sobrevenda em Cote. Olha o repique que Cote teve. Cote chegou a subir quase 60% depois dessa correção no tempo gráfico semanal. Então se o Bitcoin entrar em uma correção extrema, não entre em pânico. Bota no tempo gráfico de 4 horas. No Bitcoin, observa pelo seu indicador índice de força relativa aqui. Quando ele começar a bater abaixo de 30, começa a posicionar. Por quê? Maior probabilidade de estar criando uma base de preço. Eu não acredito que a gente possa chegar lá tão rápido assim. E por isso que eu estou mais posicionado em altcoins. Então é um momento onde eu estou posicionado e ao mesmo tempo eu realizei parciais de grandes. Olha, grandes para BAT. Já fiz parciais. CELO, já fiz parciais. CRV, já realizei quase 90% do meu trade. DOD, já fui quase 90% do meu trade. DOD, da NJ, já fui quase 90% do meu trade. FLM, já. Alguns trades eu já fechei por quase o completo, deixando um pequeno saldo ali. Por quê? Porque eu quero botar dinheiro em caixa para dentro de novo. Para caso o Bitcoin tenha uma queda, eu ter caixa disponível para alocar mais em um momento que vai ser muito bom. Então nesse momento eu acho muito interessante você diversificar entre tomar posições em altcoins, que eu acredito que estão em momentos melhores do que o Bitcoin, e também ter um pouco de caixa para caso as coisas fiquem um pouco mais extremas, um pouco mais sérias e vocês poderem entrar e não ficar de fora de uma grande movimentação como essa. Então esse é um alerta para o que pode acontecer com o Bitcoin. É a forma como eu estou agindo. E as moedas que eu tenho adicionado recentemente, que acredito ser uma das favoritas para o mercado para essas próximas semanas e meses. Não se esqueça de deixar esse like se você quiser operar na Bybit junto comigo. O link da Bybit para você abrir. Eu só conto a destaque aqui embaixo também. A disparada melhor plataforma para você fazer trade. É onde eu faço todos os meus trades aqui. E não se esqueça de se inscrever no evento de 1 a 8 de abril. Link aqui embaixo também. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa esse like e até o próximo vídeo.